O que você faria se a gente ficasse os próximos 5, 6 anos, quem sabe, em queda na nossa bolsa de valores? Você compraria mais? Você faria novos aportes? Venderia tudo e correria para a renda fixa? Me conta aqui nos comentários, porque hoje a nossa resenha tem muito a ver com isso, tá, gente? Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês. E realmente, gente, confiram se vocês estão inscritos aqui no canal, porque aparentemente o YouTube está desinscrevendo vocês daqui. E não esqueçam, realmente, me contem nos comentários o que vocês fariam se a gente passasse todo esse tempo em queda na nossa bolsa de valores, principalmente porque eu sei que muitos de vocês estão muito expostos na bolsa de valores. Agora, por que eu estou falando isso, né, gente? Bom, saiu uma matéria essa semana que fala sobre uma fala do Jim Rogers, que é o ex-sócio do George Soros, né? George Soros, acho que todo mundo conhece, enfim, essa galera dos investimentos. O Jim Rogers, ele, além de ser investidor, fundador de alguns fundos e tal, ele também sempre está testando alguns comentários sobre o mercado. E o que ele disse dessa vez? Ele disse que está prevendo uma última alta antes de vir uma queda prolongada para os mercados. E tem alguns fatores que ele traz, desde o porquê ele acha que isso vai acontecer, e até mesmo como ele acredita que o investidor tem que se proteger. A primeira ressalva que eu faço de tudo isso é justamente que sempre tem alguém tentando prever alguma coisa no mercado, muita gente erra, alguns acabam acertando. Mas eu acho que dentro de toda essa entrevista que ele acabou trazendo, existem alguns pontos que vale a pena ressaltar, porque independente se vier uma crise ou não, algumas coisas eu acredito e acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto. Ele traz as questões sobre a guerra, enfim, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então nós estamos vendo já aí algumas negociações, parece que as coisas estão avançando aos poucos. E o que ele acredita? Em linhas gerais, ele acredita que, olha, nem a Ucrânia e nem a Rússia querem guerra. E que em breve a gente deve ver aí um acordo de paz entre as duas nações. E aí o que acontece? A partir desse momento que a gente vê esse acordo de paz, muitos investidores hoje estão olhando para os mercados de uma maneira muito cautelosa. Nós estamos vendo as taxas de juros nos bancos centrais do mundo inteiro aumentando. Então tem muito investidor que está correndo realmente para títulos um pouco mais seguros, de renda fixa e tal. E o que ele acha? Ele acha que a partir do momento que esse conflito se resolver, os investidores talvez eles vão se sentir um pouco mais seguros para voltarem as compras aos mercados, para voltar a fazer seus investimentos em renda variável. E que essa sim pode ser a última alta que a gente vai ver depois uma prolongada queda. E o porquê que ele acredita nessa questão de uma queda um pouco mais prolongada. Quando eu trago para vocês, eu já trouxe várias vezes, em vários vídeos, eu vou deixar como sugestão até um vídeo antigo aqui do canal explicando os ciclos da Bolsa de Valores. Claro, eu trouxe mais para a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, aliando com os ciclos das commodities. Vai estar aqui em cima e na descrição também como sugestão. Mas o que a gente entende? Que os mercados, eles se movem em ciclos. E que tem muito a ver com os ciclos econômicos. E como a gente está num mundo globalizado, onde quando você tem grandes potências indo bem, então parece que o resto do mundo acaba sendo afetado, vai junto. Quando essas grandes potências desaceleram, o restante do mundo também acaba desacelerando. Então o que ele enxerga? Ele enxerga que nós estamos já há muito tempo em um ciclo de alta. E eu acho que para expressar isso um pouco melhor para vocês, deixa eu trazer o gráfico do S&P para vocês. Para a gente analisar a Bolsa Norte-Americana, que basicamente era o que ele estava se referindo. Então o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui? Que de 96 a 2002, nós tivemos um ciclo. Ok, um ciclo de alta. Depois veio ali uma pequena queda. E aí o que acontece? Depois a gente viu uma outra alta, né? Até 2008. E aí veio a crise do subprime. E a gente viu então uma queda bem acentuada. Então desde 2008 a 2009, o que a gente está vendo do mercado? Ele subir. Vocês estão vendo que, salvo o período ali de março de 2020, que a gente teve aquele impacto por conta da Covid, rapidamente o mercado se recuperou e está subindo como nunca. Então nós temos aí praticamente 10, mais de 10 anos de um ciclo de alta, o que quando a gente olha o histórico dos mercados é muito tempo. Então ele acha que em algum momento esse ciclo vai virar e também por nós estarmos há muito tempo nesse ciclo de alta, provavelmente nós iremos um ciclo maior de baixa. E ele traz isso também fazendo algumas ressalvas sobre a própria questão do dólar, né? Por que ele acha que, inclusive, nós vamos ter uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos e que isso inclusive vai acabar afetando o dólar. Hoje o dólar, ele é a principal moeda que é utilizada como reserva e tal. Só que a partir do momento que tiver uma crise que vai afetar os Estados Unidos, como ele está prevendo, que a maior economia do mundo vai desacelerar e que já não é de hoje que muitas pessoas colocam em xeque o dólar por si só, até mesmo por conta de toda a impressão, impressão, né? Ou enfim, injeção de liquidez do dólar na economia, desde a crise do subprime mesmo e agora aconteceu de novo na crise de 2020 com a questão da pandemia, muita gente começa a colocar em xeque o próprio dólar como uma reserva, porque uma hora as pessoas acham que ele vai ser substituído. Até mesmo porque algumas alternativas e alguns outros países, a gente pode falar até da própria China, que tem declaradamente um plano para tentar se tornar a maior economia do mundo, muitos já começam a estudar algumas possibilidades. E aí não vamos falar somente de moedas de outras nações, mas a própria questão das criptomoedas. Então muita gente começa a colocar em xeque a questão do dólar e ele acredita que em algum momento o dólar não vai mais ser essa reserva que muita gente acaba tendo, ou essa moeda, vamos dizer assim, universal. Eu acho que essa é a parte onde eu fico até um pouco mais cética quanto a isso. Eu acho que tem várias coisas que estão aí no meio do caminho da China mesmo para ela conseguir se tornar, por exemplo, uma grande potência. E claro que é um projeto de longo prazo, então acho que ainda por alguns bons anos a gente vai acabar vendo o dólar como essa moeda universal. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente ficar atento a esses movimentos e a possíveis alternativas que podem surgir nos próximos anos, caso as pessoas comecem a duvidar realmente da maior potência e da moeda da maior potência do mundo. Então, esses são alguns pontos que ele trouxe. Em relação a essa questão do dólar, eu acho que é a parte que eu acabo ficando um pouco mais cética. A questão dos ciclos como um todo, que eu falei antes, sim, não é comum a gente ver ciclos tão longos assim. Quando a gente traz para o Brasil, nós tivemos um ciclo longo de queda. Não sei se vocês lembram, eu estava aqui já para viver essa história, mas de 2011 a 2016, nós tivemos praticamente 5 anos de Bolsa de Valores caindo. E é aí que a gente conseguiu realmente diferir e entender quem realmente é buy and hold ou quem estava ali só para especular. E cara, são quase 5 anos que você fica vendo Bolsa cair. E aí você tem que decidir se você vai continuar fazendo seus aportes, aproveitando algumas oportunidades, ou se não você vai migrar seus investimentos para outro lugar. Agora, como que eu acho que é mais fácil para a gente talvez viver um período um pouco mais longo de uma crise ou, enfim, de uma queda acentuada? Isso pensando que se a gente for uma desaceleração econômica, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta de toda essa impressão de dinheiro, e aí o que acontece? As próprias empresas lá, a gente está vendo uma alta nos juros agora, a gente sabe que tem pelo menos mais 7 aumentos até o final do ano que vem, então a gente pode ver uma taxa de juros até 2%. O que acontece? Se a gente vê uma desaceleração econômica nesse momento, nós temos, ainda que nós estejamos vendo empresas com lucros recordes e tal, ao mesmo tempo, a dívida de muitas empresas acabaram subindo muito. E até mesmo esse aumento na taxa de juros também pode acabar implicando na dívida dessas empresas ou até mesmo nas empresas que precisarem de recursos com uma taxa de juros um pouco mais alta. Então, essa taxa de juros, ele até acha, o Jim Rogers, ele fala que ele acha que essa taxa de juros deveria subir muito mais rápido, deveria ser algo muito de imediato para tentar conter esses índices de inflação, que é um dos maiores nos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos, mas que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, isso provavelmente vai gradualmente subindo até o final, por exemplo, de 2023, e que até lá a gente pode começar a ver uma desaceleração econômica. E quando a gente vê uma das grandes potências desacelerando, isso afeta o resto do mundo. Por quê? Nós mesmos, como o país emergente que exporta muita commodity para fora, a partir do momento que você tem uma grande economia, que, olha, talvez não está conseguindo ter uma demanda tão forte, porque a economia está um pouco mais fraca, isso afeta diretamente aqui também, porque talvez a gente vai estar exportando menos, talvez o preço das commodities não vão estar tão altos assim. Então, tudo isso a gente tem que colocar no radar, e essa é uma observação que ele acaba fazendo. Mas, falando de commodities, e como eu já estava falando sobre essa questão de como passar, talvez, 5, 6 anos, sei lá, até mais ou menos, a gente não sabe exatamente, porque ainda a variável varia, a gente não consegue cravar exatamente o que vai acontecer, só estamos fazendo o quê? Especulando com base nessas afirmações ou nessas previsões do Jim Rogers. Como que a gente conseguiria, talvez, passar melhor esses períodos ou até mesmo tentar se proteger? Nesse ponto, eu concordo muito com ele. Ele acredita, e ele é da velha guarda, como vocês viram mesmo na imagem logo no início do vídeo, nas commodities, principalmente aquelas commodities metálicas, ouro e prata. Ele, basicamente, acha que é muito importante o investidor, para esses períodos, onde talvez a gente vai ter um ciclo de queda um pouco mais longo. Vamos ver se a previsão dele efetivamente vai se confirmar. Mas ele acredita que é muito interessante os investidores, como um todo, terem, então, esses metais, que basicamente, sim, eles são universais. Principalmente quando a gente fala de ouro. Só que o que acontece? Deixa eu trazer para vocês o gráfico mesmo dessas duas commodities, para fazer algumas considerações. Aqui, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês a prata. Então, aqui, com esse ticker que vocês estão vendo aqui em cima, eu acabei colocando o BDR de ETF, para quem quer negociar na nossa bolsa de valores. Mas, basicamente, aqui a gente está vendo o gráfico da prata. Então, o que acontece? Ela chegou a bater uma máxima de quase 50 dólares em 2021, e hoje ela está sendo negociada a aproximadamente 35 dólares, o que é uma queda aí de mais de 30%. Beleza, gravem esses números. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico de ouro. Aqui, eu trouxe também o ETF de ouro que a gente tem na nossa bolsa de valores, que é o Gold 11. E o Gold 11, ele também teve ali os seus períodos, eu peguei ali mais ou menos a mesma janela de tempo, que eu olhei para a prata, eu peguei para o ouro também. Ele chegou a bater mais de 11 dólares, e hoje ele está negociando aproximadamente 9 dólares. E aí, a gente está vendo uma queda de um pouco mais de 15%. Nesse sentido, uma coisa que o Jim Rogers falou, e eu acho que sim, faz sentido nesse momento, é comprar essas duas commodities metálicas, principalmente para quem entende ou quer algum tipo de proteção para uma possível crise, mas que entre essas duas commodities metálicas, a que tem ainda um maior desconto seria justamente a prata. Então, para quem está olhando para a nossa bolsa de valores, essas seriam duas opções para tentar proteger a carteira. E aí, o que acontece? Só para vocês entenderem, porque eu invisto em ouro, e eu já trouxe para vocês, inclusive, essas questões de como eu invisto em ouro e tal, como que eu utilizo essas commodities dentro da minha carteira? Geralmente, serve como proteção. Nos momentos de maior crise, essas commodities tendem a se valorizar, porque é onde muitos investidores enxergam como um porto seguro, e também são recursos que eles têm aí a sua escassez. Não é simplesmente como dinheiro, que qualquer banco central pode ir lá, ligar a maquininha de dinheiro e sair imprimindo a rodo, e depois a gente vê o que faz. Então, o que acontece? Essas commodities, elas tendem a se valorizar. Então, vamos supor que você definiu que de 5% a 10% da sua carteira vai ser composta por essas commodities. A partir do momento que essas commodities se valorizam, e ao mesmo tempo, por exemplo, as suas ações se desvalorizam, então você vai ter que fazer um reajuste de peso. E o que você pode fazer? Com o lucro que você está tendo nesses ETFs, seja lá fora ou aqui, lá fora, se você quiser investir, inclusive, eu acho que tem três principais que a gente poderia estar olhando, que é o IAU, tem o SLV e o GLD, para quem investe diretamente lá fora, se não, tem esses dois para investir diretamente aqui. Mas aí, vamos lá. A partir do momento que você está vendo que o seu lucro e o peso desses ativos dentro da sua carteira estão crescendo, você pode vender o excedente, pegar esses recursos e investir naquilo que está caindo. Então, você, no próprio rebalanceamento de carteira, você já consegue utilizar o que você aferiu de ganho aqui para talvez aportar no que pode estar apresentando ali alguma oportunidade, principalmente para quem pensa no longo prazo. Então, o ouro, por exemplo, da minha carteira, tem muito esse papel. Então, naquele momento de março, por exemplo, na pandemia, o que salvou muito a minha carteira? Foram os investimentos em dólar, porque por mais que o S&P e as ações lá fora caíram bastante, o dólar aqui se valorizou muito, a gente teve uma valorização de quase 40% ali num curtíssimo espaço de tempo e, ao mesmo tempo, o próprio ouro se valorizou. Então, eu falei, olha, se eu quero ter 5% de ouro e agora ele está com 7%, 8% na minha carteira, eu vou vender o equivalente a esses 3% e vou começar a olhar o que está lá embaixo para pensar realmente no longo prazo. Então, essa proteção, claro, dentro da minha estratégia, faz sentido. Tem muita gente que não gosta, que olha, não, eu só quero investir em empresas mesmo, porque eu vou pagar dividendos e essas paradas assim. Então, acaba não molhando. Não é obrigatório para você se dar bem no mercado de investimentos, mas, muitas vezes, para aqueles investidores que talvez nunca pegaram um ciclo muito longo de queda, esse tipo de ativo pode dar uma amenizada, principalmente na parte psicológica, porque eu sei o que é você fazer aportes e aí você vai aportando, você vai aportando e você vai aportando por anos e anos, mas você não vê grandes resultados, porque a bolsa como um todo está caindo. Então, é muito mais por uma questão de você conseguir se sentir confortável e conseguir manter a sua estratégia por todos esses anos, do que necessariamente para fazer rios de dinheiro. Para ganhar dinheiro efetivamente, o que o próprio Jim Rogers acabou pontuando, mas aí a gente sabe que é um mercado muito mais arriscado, é olhar, por exemplo, para o próprio mercado da Rússia. Ele disse que ele adora, e aí é o perfil dele, a gente olhar para quando tem esses estresses em alguns cantos do mundo e enxergar como que ele pode lucrar, enfim, o que ele pode ver de oportunidade ali. Então, ele acha, voltando ao primeiro comentário que ele fez, que ele acha que, sim, em algum momento, essa crise, essa guerra entre Ucrânia e Rússia vai acabar, eles vão selar um acordo de paz, ele acha que o mercado da Rússia também vai voltar. Então, ele fica de olho naquele mercado. Não necessariamente, ele diz que não está comprando ações nesse momento, mas ele fica de olho nessas oportunidades, principalmente porque, como ele disse, a gente deve ver ainda uma última alta antes de uma grande queda. Eu, muitos de vocês já respondi isso lá no Instagram, inclusive, perguntaram se eu estava olhando para o mercado da Rússia. Sim, nós temos ETFs que você pode acabar investindo no mercado da Rússia, mas, para o meu perfil, para a minha estratégia, eu prefiro só acompanhar de fora e não colocar o meu pezinho lá, porque eu realmente não entendo do mercado lá. Então, eu prefiro só olhar de fora e continuar estudando os ativos que eu tenho dentro da minha carteira e, óbvio, me preparando e estudando cada vez mais para, caso realmente, vai que o Jim Rogers está certo e a gente veja em longos períodos de queda, a gente poder ficar firme e forte, continuando fazendo os nossos aportes, pensando lá na frente, pensando na nossa aposentadoria e até mesmo no próximo ciclo de alta. Beleza, minha gente? Eu acho que, basicamente, era tudo isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero saber de vocês. Eu já pedi, né? O que vocês fariam? Mas eu quero saber se vocês concordam com essas falas e esses pontos que o Jim Rogers levantou. Vocês acham mesmo que a gente vai ter uma queda prolongada nos mercados como um todo? Me contem tudo aqui nos comentários. Se vocês chegaram até o final do vídeo e ainda não deixaram like ou não se inscreveram, façam isso agora, porque me ajuda bastante. Eu me despeço por aqui e vejo vocês, então, no próximo vídeo.